Assassin's Riders of Icarus Brasil, para mais informações e tutoriais. Fala aí galerinha do canal, aqui é o Marques falando em mais um episódio, hoje trazendo pra vocês nada mais nada menos que uma montaria que muitas pessoas vieram me pedir. Deu um pouco de trabalho pela minha taxa de level, tá muito alta, e então, eu espero que vocês gostem dela, vamos dar início a Raidus, o nosso servo de Parnas Coast, aonde ele está e como domá-lo. Cara, muitas pessoas vieram me perguntar pra mim como faz, onde é, certificar se estava certo e tudo mais, então, só deixa eu, acho que é aqui, pronto, consegui. Como vamos fazer isso aqui galera? Primeiramente vocês vão precisar da receita, claro, vou mostrar pra vocês, aonde domar. Vamos procurar aqui. Aqui, consegui encontrar. Você vai precisar de três servos Parnas Render, que eles ficam localizados bem aqui nessa parte do mapa, deixa eu procurar aqui certinho. Eles ficam mais ou menos aqui. Vai ter uma torre, eles vão estar em volta dessa torre. Cheating in Sharpa Snowflower, como pegar esse item? Galera, vocês podem estar comprando um leilão, o pessoal vem de baratinho, então é de um gold cada, vocês vão necessitar de cinco, ou vocês podem estar pegando aquelas flores que ficam pelo mapa, mas ela é muito chata de dropar. Tipo, eu vou dizer pra vocês que é comprada no leilão barato, porque existe bots. O que são bots? São pessoas que ficam, sei lá, com um tipo de programa que aperta F o tempo todo, e ela deixa lá na frente daquele matinho o dia inteiro, e aí ele fica pegando aquele matinho o dia inteiro, e numa noite, num dia, ele consegue pegar 10, 15, 20, depende muito da chance de drop do personagem. Então, assim, pra aqueles que não tem paciência, como eu, que fiquei girando o mapa, peguei mais de 50 dessa flor aí, 50? Peguei 32 aí, ó, pra vocês falarem que eu não peguei. Peguei 32 e não consegui pegar nenhuma. Puta, meu, isso me deu uma raiva, eu fui lá e comprei. Então, eu acho que, assim, vocês podem estar dando um jeito de pegar, como usar esse bot. Tipo assim, bot eu não acho que é um programa hacker, porque bot é, mais ou menos, um programa que fica apertando uma tecla do seu mouse. do seu teclado. Então, vocês podem estar fazendo isso. Eu não aconselho usar hack, galera, então, porque isso ser um bot, eu não acho que é errado, porque o seu personagem tá lá, tá logado, e você tá só dropando um item. Tem nada de mais. Então, assim, se vocês quiserem optar por pegar esses itens como bot, arrumar um programa, que eu não conheço nenhum programa que faça isso, porque eu não faço, eu acho que seria uma boa. E familiar orb, todo mundo consegue pegar e sabe onde pegar. Vamos craftar esse item e vamos atrás do bichão. Ah, eu não tenho chance, cara. Eu não consigo, não consigo criticar as marcas, velho. Não consigo, velho. Não consigo, não consigo, não consigo. Isso é muito chato. Vamos pro tele... Não, pra que teleporte, né, galera? Ainda estamos com o transit shire. Pelo menos eu tenho mais 20 minutos. Você te falta. Vamos lá. Bom, consegui já chegar aqui quase no local. Aqui. Eu tava falando daquele gramadinho, né, que dropa essa coisa. Vocês vão vir aqui, apertar aqui, e vai ter a chance de dropar. Não é muito alta. Vocês podem ver que eu peguei 33, eu não peguei nenhuma. E... galera. Vou querer falar uma coisa com vocês. Pra aqueles que acompanham o meu canal, vai ficar bem... Bem... Por dentro do que tá acontecendo. Esse aqui é o novo reward do mês. E... Tem... Podem ver que tem muitas coisas boas aqui, mano. Essas três cartas aqui... Elas são uma carta que você vai trocar no NPC. Em Crowsing. Viu? Esse NPC fica aqui. Deixa eu só olhar aqui. Bom, ele... Não. Calma aí, galera. Não é esse aqui, não. Consegui clicar? Eu não consigo clicar, velho. Vamos por aqui, ó. Aqui. Hakanas Crowsing. Esse NPC vai estar aqui. Eu não sei dizer direito o NPC, mas informações... Entrem na Hiders of Icarus Brasil. E ele vai te mostrar certamente aonde é o NPC certinho. E... Vamos voltar lá. E... Isso aqui, galera. Vai ser trocado com itens. E esses novos itens aqui... Eu tô achando que vai ser usada na nova Dungeon, que entra dia 7 aí junto... E... Isso vai sair... O buff também, que tá de timing aí, que todo mundo tá vendo que tá prolongando, prolongando, prolongando... Vai sair dia 7 junto com a nova Dungeon. Eu não sei se a Dungeon é baseada com novas montarias. Eu não sei se elas são baseadas com novas armas, armaduras. Eu espero que a armaduras não seja tão forte quanto a da Keep Frost. Seja muito parecido, o dano e etc. Porque eu me matei pra pegar. Isso seria muito, muito chato. Eu ter que recomeçar tudo de novo. E ainda tem que upar a montaria de novo, né? Isso é um saco. E eu ainda tô upando a montaria pra vocês verem como tá complicada a vida dos outros. Mas... Fiquem de olho. Dia 7 aí vem a nova atualização. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo. Só pedir. E vamos embora. Vamos atrás da... Por que que eu tô aqui? Vamos atrás da montaria aí. Desculpa aí toda essa enrolação. Eu tava querendo explicar pra vocês o que tá acontecendo. Além da gente ter ganhado também aí o nosso prêmio serviço 7 dias. Que eu só vou usar no dia da Dungeon. Que eu quero alguma coisa a mais, né? Pra me ajudar. Bom, ali se dá o Raidon, galera. Não é complicado pegar o Raidon. Ele é bem legal e bem tranquilo aqui. O local onde ele tá. A única coisa que é chato é pegar a receita dele, galera. A receita desse bicho é... Ó. É um saco, velho. Eu... Eu não tenho sorte com receita, galera. Eu vou ser sincero com vocês. Vocês veem aqui, vocês falam... Ah, o Marques pega as coisas de prima e etc. Cara, receita, eu passo horas. Já dá pouco. Receitas, eu passo horas... Preciso querer fazer de novo. Eu passo horas, dropando horas. Eu pego aqui, dá uma da tarde, eu fico até 5, 6 horas da tarde. Por isso que às vezes eu atraso o vídeo. Por isso que às vezes eu não coloco vídeo. Nossa, tô falando, esqueci de apertar. E... Isso me atrasa muito. Porque receita é chato pra mim. Tá má. É... Montaria herói que eu acho que é a única dificuldade. Tá má elite, não tenho nenhuma dificuldade. Ah, vamos... Ah, eu acho que aqui tá tranquilo pra falar da montaria. Vamos logo. Nossa, ele é branco. Aqui não parece... Ah, não, ele é branco sim. Bom, vamos falar aqui das skills. Restaura... Nossa, 3.50%. Cara, assim... É... Restauração de HP eu acho uma boa. Pra quê? Pra classimar... É... Tanker, Bsecker... Que tá tomando muito dano. Ou se não, tá matando uns bichos e... E o HP tá descendo devagar, mas só que... Mesmo assim não quer ficar apotando. Cara, usa esse buffinho aqui, ó. Transforma ele em patch. Usou o buffinho. Pode trocar de voltarinho enquanto o buff fica lá. Restaura a sua vida. Cada 3 segundos restaura 3,50% de HP. É uma boa, assim... Eu acho legal. E mágica defesa acrescentada também é bom pra tanker. Aqueles tankers que querem tankar um boss mágico, etc. E também já ajuda, né? Essa parte de regeneração de vida. Além da mágica defesa acrescentada. Isso aqui é um patch que eu usaria pra tanker tranquilamente. Mas aqueles que tem montarias heróicas que estão virando aí nossos pets. Como, sei lá, o K'Hash que dá mais 17% de HP. Ou o Carave, etc. Quem tá fazendo essas montarias virar patch. Também não tem muito preço por montarias elites. Mas pra aqueles que estão começando. Eu acho que, assim, é uma boa vocês pegarem montarias elites. Agora vamos para o bicho que dropa. Que dropa isso. Que dropa a receita do nosso Rydals. É um saco, cara. Vamos lá, vamos lá. Encontrar esse bicho. É um saco. Eu acho que tem um ali, ó. Vamos chegar lá. Achamos aqui. Carriage Runner. Galera, esse bicho, ele vai ficar, tipo, um espalhado, vamos supor aqui. Um espalhado aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. E vocês vão ter que ficar procurando e matando. E quando acabar, assim, quando você achar que é, tipo assim, eu matei desse local. Eu não vou mais voltar pra esse local. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou trocar de canal. É a dica que eu dou pra vocês. Trocar de canal. Porque esse bicho aqui é muito difícil de achar. Muito chato de achar. Muito chato mesmo. Tipo, eu matei aqui. Vai saber a hora que ele vai aparecer de novo nesse canto, cara. Então, tipo, eu não tenho tempo aqui, ó. Já tem outro aqui, ó. E, tipo, tem outro ali embaixo. E, assim, faz uma seleção de caminho. Ah, eu vou por aqui? Vai. Vai embora. Vai matando até lá em cima, lá onde eu tava agora que eu peguei o Rydos. Ah, legal. Acabou aqui de... Morreu todos aqui. Ai, meu transition. Bom. Ah, beleza. Olha, outro ali. Ah, eu acabei de matar esse daqui. Beleza, vou trocar de canal. Por quê? Porque esse bicho é muito chato de não lá. Então, assim, troca de canal. Vai lá. Pega o bichão. Mata. Fica matando. Acho que em torno de uns 10, 15 que você matar, você já dropa a receita. Ele é bem chatinho. Mas eu espero que vocês tenham sorte nessa parte aí de domar esse bichão. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus. Até mais. Obrigado por tudo. Não se esqueça de curtir a página da rede social. E também curtir a nossa... Nosso vídeo, né? Obrigado por tudo. Valeu. Falou. Até mais. E fui.